Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o Tamer. Nossa live de hoje é como ter relacionamentos amorosos bem-sucedidos. Nós vamos ver o que são e o que não são relacionamentos bem-sucedidos, porque eles são importantes, exemplos de relacionamentos bem-sucedidos, o que diz a ciência a respeito, jeito certo e jeito errado de se relacionar. Vamos ter dicas e vamos ter dica extra. E eu vou começar com uma dica, um relacionamento saudável só é possível entre pessoas saudáveis e nós vamos começar conceituando o que é um relacionamento bem-sucedido. Então relacionamentos saudáveis são relacionamentos que satisfazem as suas necessidades emocionais. Repetindo, a pessoa, Tamer, você está com um serinho na testa, é o quarto olho, querido. Eu estou adotando agora, viu? Estou adotando, xiri, 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 Tamer. Eu não sei até quando, mas estou adotando. Então o relacionamento saudável é um relacionamento que satisfaz as suas necessidades emocionais. O relacionamento se liga. Um relacionamento bem-sucedido não é uma forma de você deixar de ser infeliz, ok? Então eu sou infeliz e vou, e vou, então me relacionar para ver se eu saio da merda. Não vai. Você vai continuar infeliz e você ainda vai atazanar os outros, ok? Pessoas infelizes não têm condição de se relacionar, ok? Axé, porque as pessoas atazanam as outras. Então relacionamento não é lugar de você resolver as suas questões de infelicidade. Por que, Tamer? Porque só há uma pessoa capaz de fazer você feliz, que é você mesmo, que é você mesma. Como? Por meio do autoconhecimento. Através do autoconhecimento você descobre o que de fato é interessante, o que de fato é importante para você. você desenvolve autoestima, você cresce como pessoa, você vai se dando conta das coisas que são importantes e não, e você vai se resolvendo, cara. E aí sim, você consegue se tornar feliz, né? Se você não for feliz e já não fizer o outro infeliz, já está tudo certo. A gente não consegue, atenção, a gente não consegue fazer as outras pessoas felizes, mas a gente pode torná-las miseravelmente infelizes, viu? Pode? Ah, pode. Então, relacionamento bem-sucedido não é aquele em que você entra para deixar de ser infeliz, sabe? Para se tornar feliz. Vamos tornar feliz aqui, não vai, ok? Relacionamento bem-sucedido. Relacionamento também não é paixão. Relacionamento envolve amor mesmo. Percebe? A gente vai falar disso já já. Então, relacionamento bem-sucedido não é paixão. Relacionamento bem-sucedido também não é só sexo. O sexo é uma parte da parada. É importante, claro. Mas é só uma parte. E um relacionamento bem-sucedido não é um meio para você sair de casa, bicho. Não é um meio para você... Enfim, mas hoje eu não sei se tem muito isso, né? Mas nas gerações dos meus pais havia isso. A pessoa saia de casa, muitas pessoas saiam de casa para se ver livre do pai, que era um pé no saco, que era uma pessoa complicada. Aí o candanga tinha que ir embora, bicho. E aí casava, né? Não tinha outra maneira melhor de fazer isso que não fosse casando. Então, esta não é a maneira. Isto não é relacionamento bem-sucedido. Isso é qualquer coisa. Isso é... Como é que chama? Escada, válvula de escape, trampolim para qualquer outra coisa. Meio de vida, né? Meio de vida. Mas não é relacionamento bem-sucedido. Por que que um relacionamento bem-sucedido é importante? Por que... Por que que é importante ter um relacionamento bem-sucedido? Número um, porque se ele é mal-sucedido, ele atasana a sua vida. Ele desgraça a sua vida, tá certo? As situações são muito complicadas. Se você pega um candango maluco aí, Deus me livre. O indivíduo transtorna a tua vida e ainda te persegue. Fica atrás de você, para cima e para baixo. Segundo lugar, porque é nas relações humanas que nós satisfazemos a imensa maioria das nossas necessidades humanas essenciais. Inclusive, necessidade de segurança emocional. Então, nas relações humanas, nós gratificamos, satisfazemos, por exemplo, a necessidade de dar e receber amor. A necessidade de reconhecimento. Lembrando que a primeira necessidade emocional do ser humano é reconhecimento. Então, é nas relações humanas, é numa relação amorosa bem-sucedida. Em qualquer relação, mas sobretudo as relações amorosas. As relações amorosas têm uma proximidade diferente, né, bicho? Elas têm um outro tipo de pegada, né? Então, é na relação amorosa bem-sucedida que você satisfaz a necessidade de conexão. Todas as pessoas necessitam conexão. Isso está provado. É nas relações que você satisfaz a necessidade de contribuição e de segurança. Contribuição quando o relacionamento é saudável, percebe? Porque você se vê contribuindo para o crescimento, para as realizações do outro também. Por isso é importante. E a necessidade fisiológica desse sexo também você gratifica numa relação amorosa bem-sucedida. Eu estou partindo do princípio que quando a relação amorosa é bem-sucedida, quando há amor no relacionamento, as pessoas querem ficar juntas. Na maioria dos casos, elas querem viver juntas, inclusive. Há alguns casais diferentes que vivem separados, e eu sempre que falo em casais separados que vivem em casas separadas, eu me lembro do Paulo Altran, saudoso Paulo Altran, talvez o maior ator que o Brasil conheceu. E ele morava em casas separadas da mulher dele, da esposa dele. Durante muitos anos viveram assim. Mas, em geral, as pessoas querem morar juntas, querem coabitar, querem viver juntas. Então, um relacionamento bem-sucedido acontece, precisa acontecer entre pessoas resolvidas, emocionalmente e psicologicamente. Eu, a cada dia a mais, estou convencido, cada dia a mais estou convencido, de que nas relações humanas os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Então, veja, se você está numa relação complicada e está repetindo o padrão, é importante você verificar o que te atrai nesse tipo de pessoa. Porque eu já falei e vou tornar a falar. Você não atrai, é diferente. Você vai atraindo, você vai sendo atraído ou atraída por aquela pessoa, pelas características daquela pessoa. Por isso que os semelhantes se atraem, compreende? Então, o padrão que você atrai no outro, ou melhor, o padrão por qual você se vê atraído ou atraída no outro, está em você, de uma maneira ou de outra. Por isso que os semelhantes se atraem. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu já devo ter manifestado isso aqui. Isso eu falo sempre nos meus treinamentos, necessariamente. Eu fico muito, muito tranquilo quando eu vejo uma parte do relacionamento. Eu vejo duas pessoas. Aí você olha para uma parte do casal e você diz, poxa, fulano é tão legal, mas a outra parte, hum... Bicho, eu tenho certeza absoluta. Se uma das partes não é legal, a outra das partes também não é. Porque, cara, em algum nível as pessoas andam juntas. Não é possível, um relacionamento amoroso necessariamente envolve, tem que ter coisas comuns. Entre elas, valores comuns. Então, uma mulher séria não vai andar com homem vagabundo e vice-versa. Percebe? Então, se você tem uma parte do casal que você tem altíssima estima e a outra parte tem alguma coisa, ou tem um desvio de caráter, ou tem uma forma de funcionar diferente, cara, cuidado, porque pode ser que aparentemente a gente esteja, as pessoas estejam diferentes. Mas no nível mais alto, no nível mais profundo, eu quero dizer, eles são iguais, cara. Porque eles não se suportariam. Percebe? Há coisas que não são possíveis. Se eu fosse um sujeito mau caráter, por exemplo, a Raquel não conseguiria conviver comigo. Não seria possível. E vice-versa. Vice-versa. Não seria possível. Sabe? Então, as pessoas são iguais nesse sentido. Elas têm um relacionamento bem-sucedido, um relacionamento duradouro. Porque havíamos de conviver que um relacionamento bem-sucedido é um relacionamento duradouro, né? Então, pessoas estão juntas. Ah, outra está junto, outra é filho da puta. O outro um também é. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Corre, mas corre que é cilada, Bino. Cilada. Corre, corre. Corre para bater na bunda. A relação ideal, o relacionamento bem-sucedido ideal é o relacionamento em que há união de almas. Não é uma união de egos. Obviamente que você está lidando com o ego da pessoa. Quanto menos desenvolvida essa pessoa é, mais... Quanto menos desenvolvida a pessoa é, mais no nível do ego ela trabalha. Percebe? Então, claro que as pessoas estão unidas no seu ego. E os problemas do casal, se ligam no que eu vou dizer, se dão no nível do ego. Problemas de casal são problemas de nível egóico. Vou falar disso já já. Então, o ideal, o relacionamento ideal é um relacionamento em que há um encontro de almas, uma união de almas. Percebe? Você consegue ver a alma da outra pessoa e não o ego da outra pessoa. O que te atrai na outra pessoa é muito mais do que o corpo, é muito mais do que o que ela tem, o que ela deixa de ter. É muito mais do que as conquistas materiais dela, digamos assim, os títulos que ela tem, essas coisas. Não é isso, sabe? Compreende? É diferente. Se há uma união nesse sentido, se é isso que está atraindo as pessoas, tem alguma coisa errada. Se a única coisa que te atrai no outro, que justifica a tua união com o outro é a carne, é melhor você ir ali no açougue e comprar uma peça, compra uma peça grande, viu? Da carne de filé mignon, da carne da sua preferência e dorme com ela, bicho, sabe mais barato, viu? Bom, então veja, o relacionamento bem sucedido necessariamente tem pessoas que possuem um propósito, elas sabem o que estão fazendo na relação, elas sabem por que estão unidas, elas sabem por que se unem. Então há amor no relacionamento, há afinidade no relacionamento e às vezes há admiração. Por que eu estou dizendo às vezes? Porque teoricamente um relacionamento bem sucedido tem que ter admiração. Mas quando a gente fala de admiração, em geral está falando de ego. Essa que é a parada. E eu não quero envolver o ego nessa conversa aqui. Compreende? Então, quando você está conectado a outra pessoa, essa história de admiração, admiração é um conceito muito racionalizado, sabe? Então essa coisa transcende. Quando você está conectado no nível da alma, isso transcende, isso vai para um outro nível, sabe? E é realmente muito diferente quando isso acontece. Agora, as pessoas que têm um casamento bem sucedido sabem, obviamente sabem, que se são pessoas maduras, que o casamento não é um mar de rosas. Ora, se a vida é um processo evolutivo, vamos lá. A vida é um processo evolutivo. Então ambos estão num processo evolutivo. Claro que enquanto a gente está num processo evolutivo, a gente não é perfeito. Não é verdade? Então, claro, haverá os arranca-rabos, haverá desentendimentos. Isso é natural. E até bom que exista. Até porque quando eu fico muito preocupado, quando alguém diz assim, nós nunca brigamos. Pode ser bom, mas pode ser muito ruim. Pode ser um sinal de absoluta indiferença. Essa pessoa é tão indiferente que não vale a pena nem gastar o meu, a minha energia com ela. Eu acho assim, às vezes, com determinadas pessoas. Tem pessoas que eu não perco nem meu tempo de discutir assunto nenhum, porque é absolutamente indiferente. São pessoas indiferentes para mim, embora eu as respeite na forma delas funcionarem. Agora, às vezes o casal está porra, não tem briga, não está confusão, o cara está sussurado, está sussurada. Tem ali uma questão de indiferença muito séria e porra. Agora, é claro, né? Você vai saber se desentender e resolver o problema. Você não vai sair na porrada com o teu marido, com a tua mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você tem uma noção, você tem uma expectativa. Eu costumo dizer o seguinte, você não pode ter expectativas com relação às pessoas, mas você deve ter expectativas em relação ao seu relacionamento. Você sabe, você deve saber o que esperar de um relacionamento. Então, muito bem, nos relacionamentos há problemas, há discussões, as pessoas mudam, isso é muito importante. Cara, só quem viu sabe. Só quem viu sabe. As pessoas que éramos, eu e a Raquel, 23 anos atrás quase, 23 quase, né? 22 anos. Só quem viu. Porque nós éramos pessoas muito diferentes. Eu nem lembro como eu era lá. Tu lembra, né? Ela está dizendo que ela lembra. Agora eu sou a Tiritiristiritana, então está tudo certo. Tudo seu, sua. Então, o que acontece? As pessoas vão evoluindo. E o que é o ideal? Que ambos caminhem juntos, bicho. É, ambos caminhem juntos. Porque é muito frequente, eu tenho inúmeros casos aqui, de pessoas que vêm para cá, em geral, mulheres, começam o seu desenvolvimento, começam o trabalho de desenvolvimento pessoal, e o outro vai ficando para trás. O outro vai ficando para trás, o outro vai ficando para trás, chega uma hora que não anda nem para conversar, chega uma hora que não tem nem assunto. Agora, você imagina um casal que não tem assunto. Você imagina um casal que não consegue conversar, porque ou você não avança, o outro não entende o que você está dizendo, porque você tem a consciência expandida, o outro tem um amendoim na cabeça, então você não consegue conversar. Ou, cara, você não consegue mais lidar com as inadequações do outro, com as limitações do outro, isso também pode acontecer. Então, as pessoas mudam, acontecem inúmeras mudanças na vida do casal. Mesmo que eles não estejam num processo de desenvolvimento pessoal, nasceu o filho e já é uma mudança, nasceu o segundo filho e já é outra mudança. Então, há mudanças o tempo todo, com as quais você precisa lidar, precisa saber lidar. E a mudança é inevitável. Mudar para melhor é uma escolha pessoal. Você muda para melhor na medida que você está comprometido com a sua evolução. Então, os relacionamentos de bem-sucedido têm essas três características. É feito com quatro características. É feito com pessoas resolvidas, pessoas trabalhadas, resolvidas psicologicamente, emocionalmente. Eles têm um propósito. As pessoas têm uma expectativa real, verdadeira, da relação e o relacionamento ideal é feito entre almas, né? Há uma união de almas. Hoje nós estamos falando sobre como ter um relacionamento amoroso bem-sucedido. Então, nós estamos vendo o que é e o que não é uma relação amorosa, porque é importante ter um relacionamento amoroso. O que diz a ciência sobre jeito certo e jeito errado de se relacionar e eu vou dar dica para você. Então, vamos lá, continuando. O que diz a ciência a respeito, né? Então, estudo realizado com 11 mil casais. Eu disse 11 mil casais. Monitorados por um ano. Atestou o seguinte. Chegou a seguinte conclusão. de que não existe pessoa certa. O que existe é a forma certa de se relacionar. É. Então, essa história de você ficar procurando uma pessoa que se adapte, que se adeque às suas expectativas, isso é impossível, viu, queridão, queridão? É impossível, porque as pessoas funcionam diferente. Então, você ficar esperando o príncipe encantado só nos contos de fada, viu? Na vida não é isso que acontece, não. Então, mais importante do que a pessoa certa é a pessoa que funcione certa. É a dinâmica da relação do casal. Percebe? É a dinâmica do próprio relacionamento. Segundo os pesquisadores, o relacionamento é mais do que a soma de duas partes. Tem um terceiro elemento na parada que é a dinâmica de se relacionar. É a dinâmica do relacionamento. É a parceria que se constrói entre o casal. Então, nós devemos focar menos em analisar se a pessoa se encaixa nas nossas expectativas, se a pessoa preenche os requisitos que nós determinamos e focar mais na interação que há entre nós e se, claro, claro, se essa relação satisfaz as nossas necessidades. Agora, é muito curioso que há uma galera aí que tem um critério muito rigoroso em relação aos outros, os caras. Mas quer um ogro, quer uma ogra. Existe ogra? Como é que é a mulher do xeréque? A Fiona. Então, às vezes, você está procurando um príncipe, mas você é uma Fiona. Ou você está procurando um princesa, você é um xeréque. Então, queridão, que não é... Xeréque. 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 O meu é xeréque, do jeito que é xeré, xeré, xeré. Ha! Xeré, 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 xeréque, fionda e porra, tudo isso. Então, o candango está esperando uma princesa e não vem, cara, porque ele tem uma régua rigorosíssima em relação aos outros. Mas é uma merda. Então, por isso que eu estou dizendo, se as pessoas não têm recursos para estabelecer uma dinâmica saudável na relação, porra, fudevul de cassarolê. É o apocalipse. O apocalipse é esse. De verdade, é esse. Você está casado com o xeréque e com a Fiona, você é suja, gente boa, e casa com o xeréque. Olha que merda. E vice-versa. Pesquisa feita com casais, 373 casais monitorados por 25 anos. Chegou a seguinte conclusão. Segura essa. 46% se divorciaram ao longo desse período. E 29% atribuíram a separação à falta de privacidade, à falta de liberdade, à falta de independência. Ok? 11,5% estavam infelizes e disseram que a razão era a mesma. Era a falta de espaço, falta de independência, falta de liberdade. Apenas 6% apontaram problemas de insatisfação sexual. Então, o que é falta de independência, falta de liberdade? É falta de tempo para si. Cara, então, de novo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu falo aos meus alunos. Toda generalização é burra. Vou repetir. Toda generalização é burra. Então, eu com a Raquel, somos muito ligados o tempo todo. Então, a gente, porra, está em tudo que é lugar. Entendeu? Sai junto, volta junto, trabalha junto. Agora, e no nosso caso, porra, isso é ótimo. Agora, há pessoas, cara, que necessitam, que não conseguem viver uma vida dessa. Percebe? Há pessoas que não conseguem viver uma vida dessa, que se sentem sufocadas, que se sentem, como é que chama? Tolidas da sua identidade. Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas precisa de um... E claro que nós temos cada um a sua individualidade, cada um o seu espaço. Obviamente. E nós conseguimos conviver, embora que juntos o tempo todo, respeitando cada um a individualidade do outro. Sem problema nenhum. Não temos esse tipo de problema. Agora, tem casais que tem. Jeito errado de se relacionar. Relacionamento em que há individualismo. Individualismo é diferente de individualidade. Individualidade é independência. individualidade é a liberdade de ser quem se é, quem é. Então, o individualismo, por vezes, envolve desinteresse na pessoa do outro, desinteresse no outro. Nunca tem tempo pro outro. Tem tempo pra tudo, mas não tem tempo pro outro. Então, isso é um problema, bicho. Outro problema que se enquadra no individualismo é a tentativa de mudar o outro. Então, as pessoas têm visões de mundo diferentes. Percebe? É um fato. Claro que a pessoa, e o ideal é que o casal tenha uma visão de mundo muito parecida, pelo menos em grande parte dos elementos que compõem a relação, sim. mas eu e a Raquel somos muito parecidos em algumas coisas, por exemplo, e em outras somos completamente diferentes, absolutamente diferentes. E eu já falei pra vocês, tem uma pessoa que parece muito comigo, que é um amigão que eu tenho de muitos anos, hein? Tá aqui? Que é o Marcelo Gomes, que é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. naquilo que nós somos diferentes, nós somos bastante diferentes. Então, não dá pra mudar o outro, cara. Se você tem interesse na relação, se a relação é importante pra você, é muito simples. Você mude a si mesmo. como, Tamer? Se adaptando. Adapte-se ao outro. Raptimi, camaleoa. Adapti-se à nevagem à toa. Ale, canoa. Caetano Veloso. Conhece? Raptimi, camaleoa. Adapti-se. Não é possível, porra. Então, muito bem. Ou vaze. Ou você se adapte a outro, ou você vaze. Nós precisamos parar de reagir ao outro. Percebe? Então, tentar mudar o outro é uma prática nociva que muitas pessoas insistem, insistem que é feita pra dar errado. Tentar mudar o outro é feito pra dar errado. Ok? Então, dividir. Essa é fuderosa. Essa é o cara divide o tudo. Ele divide o dinheiro, ele divide o patrimônio, ele divide a conta bancária, divide os amigos, divide a porra toda. Então, divide a vida logo e vai embora. Separa logo. Entendeu? Dinheiro é separado, tudo é separado, os amigos são separados, os programas são separados, os passeios são separados, as viagens são separadas. Porra, separa logo, vai cuidar da cada um da sua vida, veja. isso é individualismo, isso é individualismo, Percebe? Então, se você não está preparado pra dividir a vida no sentido de somar, você não pode juntar com ninguém. E não é necessariamente morar junto, tá? Então, relacionamento amoroso requer parceria, bicho, requer união, unidade. Outra coisa complicada em relacionamento, olha, quando começa com esse tipo de coisa, mentira. Mentira, mentira, puta que pariu, quando o candango, a candanga começa de mentira, é muito complicado. Hoje me perguntaram aí num direct, por que que a verdade é mais difícil que a mentira? Só pros xerex e as fiondas, porque as pessoas evoluídas em consciência, comprometidas com o seu crescimento, comprometidas com o seu desenvolvimento, não tem problemas com a verdade, antes, pelo contrário. Elas são a mais absoluta manifestação da sua verdade e respeitam a verdade alheia. Então, pessoas autoconscientes, pessoas desenvolvidas, evoluídas, não tem problema com a verdade. Então, cara, tem alguém, porra, com um negócio de mentira, de... Para com... Tem alguma coisa errada. Sai disso. É cilada, Bino. Cilada. Outra coisa feita pra dar errado. Interferências. Número um, familiares. de vez em quando alguém me pergunta, Tamer, o que eu faço com a minha mãe que interfere muito na minha vida, na recriação dos meus filhos? Ou você mata ela, ou você bota ela no lugar dela, ou você muda pra bem longe, bicho, e não deixa o endereço. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, e é muito sério o que eu vou falar agora. as pessoas precisam saber o seu lugar. Percebe? Então eu tenho o meu lugar e eu sei o meu lugar. Você tem que saber o seu. Se você não sabe o seu lugar na sua relação comigo, se você avança ao limite do que você pode, eu vou botar você no seu lugar. É muito desagradável fazer, é muito desafiante fazer, mas eu faço. E você precisa aprender a fazer. Ah, mas é a minha mãe. Bicho, foda-se, é a sua mãe, você quer que ela destrua o seu casamento? É muito simples a sua relação com outra pessoa. Você vai ficar a vida inteira agarrado na sala da tua mãe, vai morar com ela, vai casar com a sua mãe e vai morrer com ela. Então, outra coisa que eu falo pra você, cada um que cuide, cada um, como é que é que dizia Jesus Cristo? Que os mortos enterrem seus mortos. Então, se a mãe é sua, você tem que lidar com a sua mãe. Com a minha, lhe doeu. Morou? Porque é muito complicado uma parte do casal ter que lidar com a mãe do outro, com o pai do outro, com os irmãos do outro, com a família do outro, cara. Cada um coloca que a sua família é no seu devido lugar. Porra, tem casamento que acaba por causa desta merda, gente. Por causa de gente se metendo, amigos se metendo. Então, as coisas têm um limite, sabe? As coisas têm um limite. Você precisa saber o lugar certo, cara. Você precisa saber o lugar certo da sua família, o lugar certo dos seus amigos e não embolar as coisas. então você nem pode trazer as pessoas para a sua relação e nem pode permitir que elas entrem, que os intrusos entrem, o pessoal enxerida. Então a gente aí que é enxerida, porra. Sogra? Sogra é foda. Cunhado? Cunhado, se fosse bom, não começava com o cu. Se você demole, olha, cunhado e cunhada, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então a gente se encontra no Natal, no Réveillon ou, claro, todo dia essas pessoas somberem o seu lugar. Agora o indivíduo não sabe o lugar dele vai atrasar na sua vida, atrasar na teu casamento, porra. Comigo não funciona. Pega minha escola e eu vou embora na primeira semana. Achei que eu tenho que me atorar. Tem que atorar a filha dela, vou atorar ela. A sogra ou sogra, seja quem. Não é, mulher. Porra. Até chega até que atorar a filha, vou ter que atorar a mãe. Aliás, eu digo para a Raquel que ele precisa acender uma vela para o anjo da guarda todo dia que eu fui a salvação dela. Uma mulher, isso tem que ter um casamento, um bom casamento, uma boa relação. A mulher reconhece o ar de portão, ele acende uma vela para o anjo da guarda dele todo dia. Principalmente se a pessoa se é uma pessoa tão especial quanto eu, triste, triste, triste. Viu? Aí que o negócio fica mais sério ainda. Casamento feito para dar errado é casamento com problemas sexuais também. Ou ausência? Vou falar uma coisa para a senhora dar trabalho. Dá, eu sei que dá trabalho. Para fazer direito dá trabalho, mas de vez em quando tem que fazer. Uma vez no ano eu só arrumo um jeito, eu só arrumo um jeito. Dá trabalho, viu? Mas é necessário. De vez em quando tem que fazer. Muito de vez em quando, mas tem que fazer. Ou você sujeitar outra pessoa a coisas que ela não está afim de fazer, a coisas que ferem os princípios dela, ferem a pessoa de base dela. Ou incompatibilidade sexual. Meu filho, vai testando antes. Vai na minha, vai na minha, vai na minha, vai na minha, que eu sei que eu estou dizendo. Vai testando antes, bicho. Vai testando, porque se você for, olha, se você for daqueles que acreditam em casamento para sempre, vai, mas testa muito. Testa, testa com fé. Vai testando, porque depois que você entra nessa, filho, as relações tóxicas, brigas em excesso, ameaça, um fica ameaçando o outro. Ah, que eu vou embora. Vou embora. Vou separar. Ah, porra, vai ficar um mês sem, foi, eu só fico um ano, tô ligado, não me perturba, porra. Então, para com essa merda. A pessoa enche o saco, pega as coisas dela e vai embora. Casamento, se a gente estiver falando de casamento, casamento é compromisso, bicho, de ambas as partes. Competição. Olha, eu acredito, porque competição é o seguinte, eu ganho a área que você, eu tenho patrimônio melhor que o seu, eu tenho mais amigos com você, eu tenho um prêmio melhor que o seu, eu sou mais bonito que você, aí cara, aí o cara vira rival, né? Rival. Porque aí competição entre casais é rivalidade, bicho. Então, eu não posso compreender isso. E aliás, eu tenho certas, certas, como é que chama? Certas crenças, né? O homem que fica competindo com a mulher, quem é mais bonito, quem é mais sussur, tem que ser a mulher, né? Outra coisa, o candão, o candanga, o candão e a candanga que fica desqualificando o outro, sacaneando o outro, de piadinha, de indireta, bicho, olha só, se você tem alguma coisa a dizer, diga para a pessoa, diga para a pessoa, compreende? não fica de piadinha, não fica de, não fica de, não fica de, mandando indireta, tampouco, tampouco, deixa de ser bobo, deixa de ser bobo, rapaz. Tu vai falar mal do teu marido, da tua mulher, para outra pessoa, para a mãe dela. Aí tu chama a sogra, que às vezes é um PC, a minha não, a minha eu fico agadado dela. Até a pessoa de soltar coisa, eu apanho. Mas, porra, tem sogra que é o satanás, coisa do satanás. Aí você chama a sogra, vai falar mal do filho dela. Tá querendo o que, porra? Olha, ficar expondo coisa do casal para os outros, rapaz, expondo a sua vida, não faz isso não. Cilada, Bino, cilada. E o homem, que fica humilhando a mulher, e vice-versa. Eu estou, tem mulher que é filha da puta, mas em geral, essas coisas acontecem com o homem, acontecem do homem para a mulher. Mas eu já vi o contrário. Olha, queridão, queridão, pelo amor de Deus, eu já vi coisa, eu já vi mulher fazer coisa com o homem, que porra, e eu não sei como é que pode. Eu vou nem contar para vocês. Então, o que que precisa ter num relacionamento bem sucedido? Dicas para você se relacionar bem. Então, antes do relacionamento, vamos falar de primeiro de antes do relacionamento. Nós estamos falando, eu já ia derrubar nessa porra toda aqui. Nós estamos falando sobre como ser, como ter um relacionamento amoroso bem sucedido. E agora eu estou dando dicas para você se relacionar bem. Dicas para você ter um relacionamento amoroso bem sucedido. Anota aí. Antes da relação, antes de engatar a relação, você precisa ser certificado em algumas coisas. Então, vamos lá. Número 1. você precisa ter autoestima, bicho. Entendeu? Porque senão você vai atazanar o outro. Gente com ciúme, sentimento de posse, controladora. Então, ciúme é diferente de amor, bicho. Sentimento de posse é diferente de amor. Então, homem que fica dando incerta na mulher, mulher que fica dando incerta, fazer campana, que nem investigador, contato investigador. Eu tive um amigo que era investigador, quase que eu fui investigador também. Eu achava legal. Aí ele falou, eu fico ali, às vezes, eu dou de pipoqueiro, puxo a carroça, visto de pipoqueiro, fico em frente do trabalho para tirar foto, para dar campana na pessoa. Aí não deu para o meu cavalo, não deu, porque não dá. Eu conheço um casal aqui, olha isso, eles são religiosos. Eles são religiosos. E aí eles, ela é, pé de cura, manicure, pé de cura. Mas ela não pode, um marido não pode vê-la fazer unha de homem, nem que seja do pé, bem distante, que o candango está aqui com a perna lá, com dois metros de distância, não pode. Porque ele vira o sataná. São, são, eu já ia falar, eles são religiosos. Então eu fico me perguntando, o que o candango é maluco, é ciumento, é um inseguro do caralho, e eu não tenho dúvida. Porque ele tem uma baixa autoestima violenta, e eu não tenho dúvida. Agora, se é o seu caso, queridona, queridão, você segura para você a sua, a sua baixa autoestima. Porque se você der a entender para mim o negócio daquele, porque essa mulher, o que ele está dizendo para ela? Que ela não é digna de confiança, porra. Óbvio que ele está dizendo isso para ela. E ela se sujeita, tá? Então eu não sei o que é pior. Se é ele, que tem ciúme, tem ciúme doente, se é doença, a mulher está trabalhando. Qual é a graça? E detalhe, ela trabalha com a irmã do lado. Então ele parte do princípio que ela é filha da puta, que a irmã dela, a cunhada é filha da puta. Que a cunhada seja, eu não tenho problema com isso. Agora, ele achar que a mulher dele, para com isso, rapaz, seu marido, sua mulher vai dizer para você com quem você anda, adianta de andar, porra. Está dizendo para você que você não é digno de confiança, está dizendo para você que você é uma vagabunda, uma vagabunda, que nem ele é maluco. Então você precisa ter autoestima, de novo, ser uma pessoa resolvida, porque gente ferida vai ferir a outra, gente mal resolvida vai atazanar a cabeça da outra. Número dois, segunda dica, você precisa ter autoconsciência, saber qual é o seu papel no relacionamento, qual é a sua contribuição para aquela relação. qual é a sua parte de contribuição. Ou se você não tem porra nenhuma vagabunda para contribuir, que tem isso também, né? As pessoas não têm nada para contribuir. Número três, ainda antes de você começar, vocês precisam ter coisas em comum, rapaz, coisas comuns, objetivos comuns, interesses comuns, viu? Interesse comum é gostar das mesmas coisas, mais ou menos as mesmas coisas. O que não pode acontecer, você sair na porrada, entendeu? Como eu já soube aqui, porque um é flamenguista ou outro é fluminense, porra é a porrada cantar. Então perceba, os dois gostam de futebol, elas vão assistir ao futebol. Aí o time do um começa a ganhar, o time do outro começa a perder, a porrada cantar, acaba o casamento, acaba a relação, acaba a noivada, acaba a porra toda. Cara, onde é que nós estamos? Eu, a pessoa elevada, eu não gosto nem de futebol, porque um xiri, 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 três vezes, não pode gostar de futebol. Outra coisa, você, você, se você não consegue colaborar, não atrapalha, viu? Evite as coisas que incomodam o seu parceiro, a sua parceira, sabe? Já é grande coisa, já é grande coisa, que tem gente que faz para espizinhar, fica, porra, atazanando o outro, entendeu? O outro está, ele sabe, tem um, a minha sogra tem um vizinho lá, um maluco, que quando o Flamengo está perdendo, puta que pariu, três vezes, o cara, é uma coisa séria. agora você imagina se a mulher dele fica, o meu tio, eu tenho um tio que torce para o América, o América, aquele que não tem tio, ele tem testemunha, não estou brincando, meus amigos americanos, e a minha avó, a mãe dele era flamenguista, mas doente, 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 dizem que o cara para ser flamenguista é o nome doente, ele é saudável, dizem que o cara não tem flamenguista doente, se o cara flamenguista ele é saudável, ele é bom da cabeça e do coração, era a minha avó, e aí só que ele atazanava a minha avó quando o Flamengo estava perdendo, porra, dava um problema danado, tem gente que faz isso com o marido e com a mulher, agora na prática, na prática, quarta dica, comunicação, precisa haver uma comunicação fluente entre os casais, então, dê o seu feedback positivo e negativo, ou seja, evite as entrelinhas, vá direto, vá direto ao ponto, diga o que está te agradando, o que está te desagradando, o que você está agradado e desagradada, fale, ok? Outra coisa importante entre casais, senão não é possível, senão não tem como dar certo, não tem como ser duradouro, é o perdão e o auto-perdão, o perdão e o auto-perdão são muito importantes, perdoar-se a si mesmo e perdoar o outro, saber que você está fazendo o seu melhor, se de fato você está fazendo o seu melhor e entender que o outro faz o melhor que ele pode, por isso, daí a necessidade de ambos caminharem juntos, evoluírem, crescerem. Número 5, valorize o outro, valorize a outra pessoa, tem respeito pela outra pessoa, pela pessoa de base dela, de novo, não pelo ego, transição, negócio de ego, todas essas coisas, ciúme, competição, rivalidade, essas coisas que eu me referi aqui hoje são coisas relativas ao ego, traição, essas coisas todas são relativas ao ego, valorizador, Número 6, companheirismo, eu não compreendo nenhuma relação mais próxima em que não haja companheirismo, principalmente uma relação de casal, então se a pessoa não te apoia, se a pessoa não contribui, então tem que haver contribuição, tem que haver parceria, então você precisa contribuir para com a vida do outro, apoiar o outro nas realizações dele, incentivar a outra pessoa nos projetos e realizações dela e sobretudo aceitar o outro como ele é do jeito que ele é, aceitar a outra pessoa do jeito que ele é, isso é muito importante, do jeito que a pessoa funciona, não deu para você, não deu para mim, tá, não é do jeito que aquele cara porque quando algo funciona, então vai embora, mas não atrasando o outro, percebe isso, a gente não pode fazer, só há duas possibilidades quando você entra no processo de tentar mudar o outro, frustração e frustração sua e dele, você não vai conseguir nunca mudá-lo e nem ele vai conseguir mudar para te ajudar, atender em uma coisa que ele não, que fira a pessoa dele, entendeu? Número 7, 7 dicas já, queridão, queridão, deixa eu falar uma coisa para você, eu dou dica aqui todo dia de live, porra, está na hora que você começar a botar em prática a botar em prática na vida, eu não estou trazendo de sacanagem as dicas não, elas funcionam, é para você colocar em prática, por isso que eu peço para você, recomendo que você traga o seu caderno, a sua caneta para você anotar isso, Número 7, traga novidade para a sua relação, mas atenção, tem gente que faz assim, querida, eu vim te apresentar a terceira pessoa do casal, daqui para frente nós vamos ser um trisal, olha que coisa legal, imagina eu chegar em casa e a Raquel, eu estou trazendo uma novidade para o nosso casamento, eu estou trazendo a terceira pessoa do casal, Doravante seremos um trisal, olha que novidade sensacional, porra, percebe? Então, passeios, viagens, porra, sei lá, filme, qualquer coisa, as pessoas tem mania de buscar o, como é que chama? Buscar a novidade fora do casamento, tem uns candango aí que são foda, eles são mais xerixirinho do que eu, cara, porque nego chega em casa com a terceira pessoa da trindade, porra, com a terceira pessoa do casal e apresenta para a mulher em casa, bicho, nego é tricolhone, nego é tricolhone, nego não é nego, rapaziada é tricolhone, dica extra, entre num processo sério, profundo e avançado de desenvolvimento pessoal, porque na medida em que você avança em consciência, na medida em que você evolui em consciência, a vida fica melhor, você se torna uma pessoa melhor e resolvida e você se torna uma pessoa melhor para o mundo, cara, é, e claro, leva a tua mulher junto, leva o teu marido junto, leva o teu companheiro junto, a tua companheira junto, viu, leva junto, leva o companheiro, leva a companheira no processo, cara, vai junto, vai junto, não basta iluminar sozinho, você tem que ajudar o outro a acender a luz do outro, não basta você acender só a sua luz, sabe, então, processos de desenvolvimento pessoal são fundamentais, necessários para uma vida melhor e, consequentemente, para pessoas mais saudáveis, emocionalmente, psicologicamente e para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, eu tenho dito que o problema das sociedades é que o ser humano está fragmentado, as famílias estão fragmentadas, ora, claro, se as pessoas têm problemas, as famílias têm problemas, só que a família é um núcleo, cara, a família é o nosso grande referencial, por isso, a família é o primeiro pilar do tripé da fundência, porque é da família que a gente tira as nossas referências, percebe, e onde é que começa a família? Um relacionamento amoroso, é óbvio, é óbvio, as famílias começam em relacionamentos amorosos, então, cara, não é brincadeira, as pessoas me fazem perguntas todo dia, as mais variadas, claro, relacionadas ao desenvolvimento humano, e a resposta é desenvolvimento pessoal, não tem mágica, desenvolvimento pessoal, porque desenvolvimento pessoal consiste no autoconhecimento, ter o conhecimento de si mesmo, a sua autocompreensão, sua autoaceitação, sua autoestima, e autodesenvolvimento que a sua comunicação com as outras pessoas, com os outros, agora, claro, queridão, queridona, não tem mágica, isso não garante que você vai ficar casado a vida inteira, você pode ter um casamento muito bem sucedido durante um tempo e por qualquer razão o casamento acabar, agora eu tenho uma crença que eu vou dizer você, eu afirmo para você, eu tenho 22 anos de trabalho, se você tiver um processo sério de autoconhecimento, você terá recursos para recuperar o seu casamento, se ambas as partes estiverem no processo, se ambas as partes estiverem em consciência, estiverem no processo de elevação da consciência, elas conseguem reverter, primeiro que a coisa não chega no ponto de acabar, não dá ruim, como a galera diz hoje, não dá essa merda, não chega nesse nível de vou embora, vamos separar, não chega nesse ponto, e se chegar, percebe, essa coisa fica esquisita, o casal consegue resgatar a relação, estou afirmando para você, pode escrever que eu assino embaixo, estou falando aqui de público, as pessoas têm que querer, claro, que elas têm que saber por que estão naquela relação, claro, aí entra tudo que eu falei já antes, ela tem que saber o que ele está fazendo ali, qual é o propósito dele ou dela naquela relação, e aí claro, faz sentido para mim, é uma relação que eu quero, tem a ferramentas, a técnicas, a instrumentos para você resgatar a sua relação, resgatar o teu casamento e ficar, casado de eterno, a começar e você acende uma vela, aqui em casa é assim, precisa ir daqui para frente, é xiri xiri, porque as pessoas me chamam de xiri xiri, e vela com o meu anjo da guarda, Thaís Paixão, como mudar essa característica de ser traído, queridona, não quero mais repetir o padrão, cara, precisa identificar em você, precisa fazer um processo de investigação, isso só se dá através do desenvolvimento pessoal, você precisa entrar num processo de investigação para ver, para perceber, quais os elementos presentes na sua maneira de funcionar, que te levam para esse tipo de repetição de padrão, há uma repetição de padrão, compreende? E você precisa ver o que acontece, Caetano Igor, nessa matéria eu entendo, eu estou no quinto casamento buscando o sexto, a Gretchen disse que está no vigésimo, seria eu, no relacionamento, na forma de vivê-los? Cara, vamos lá, então eu tive um amigo de trabalho, isso tem muitos anos, era um homem de, quando eu o conheci, ele tinha 40 anos, ele estava no sétimo casamento, tinha acabado de casar, aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu não tinha dois anos de casamento quando eu o conheci, não tinha dois anos de casamento, aí eu perguntei para ele, cara, não é assim traumático você ficar casando e separando, casando e separando, ele falou, é, toda separação é um trauma, toda separação é um trauma, mas eu gosto muito de casar, falou ele, eu gosto muito, adoro casar, mas para casar, já que eu gosto muito de casar, eu tenho que separar, ele me falou isso, eu adoro casar, então para casar, eu tenho que separar, para casar de novo, eu tenho que separar, senão não funciona, então eu separo, ele me disse isso, então eu não sei o que acontece com a Gretchen, mas tem essas coisas a que estão me referindo, tem essas expectativas com relação a relação, esses objetivos, essas coisas que, porra, Fábio Machado, queridão, se considerarmos que ao mudarmos podemos perder a conexão com o outro, é certo dizer que o relacionamento foi bem sucedido e acabou? Cara, Fábio, cada um dá o significado que quer às suas experiências, cada um dá o enquadramento que quer às suas experiências, eu prefiro acreditar que o casamento deu certo durante um tempo, durante um tempo X, claro que há determinados casamentos que já começam, já dá alguma, já dá merda no início, o caso daquele Ronaldinho Fenômeno com a, como é que era o nome daquela garota? Que era o modelo, casou com ele, separou rápido assim, três meses, sei lá, enfim, vocês devem saber de quem eu estou falando, Fábio Júnior com Sabrit, não sei o que de Sabrit, Fábio Júnior também é esse que coleciona casamento, acho que é a Patrícia de Sabrit, alguma coisa assim, uma menina linda, há 20 anos mais ou menos que eles se separaram, durou, porra, sei lá, três meses também, um mês, sei lá, foi muito curto, então o que acontece nesses casamentos a gente não sabe, né bicho, já começa errado, já começa dando errado, e eu tenho uma crença de que você perfeitamente, dá para perceber no início se tem alguma coisa errada, sabe, dá para você, porra, o que está acontecendo, isso aqui vai dar errado, agora, sim, você está casado, sei lá, 10 anos, 15 anos, separou, deu certo durante um tempo, as pessoas mudaram, e aí você tem toda razão quando você diz isso, mudou, se o outro não acompanhar, vai perder a conexão, vai perder a conexão, a chance é grande, e aí acaba. Fernanda Nizoni, quero crer que é isso, eu desconfio muito de parceiro muito submisso, é, eu desconfio muito de parceiro muito submisso, é, tem mulheres que necessitam um homem muito submisso, né, senão, dá ruim, eu conheço mulher, minha filha, que se pegar um cara que não for submisso, a porrada come todo dia, então, tem que ter um submisso lá para poder o casamento durar, então, tem isso também. Alessandra Vilares, onde tudo se aceita, desconfia, que é a falta de amor, autor, faço nem ideia, mas amo essa frase, é, cara, até porque não é necessidade, as pessoas podem conversar, né, bicho, eu acredito que tudo se resolve, claro, gente, eu estou partindo do princípio de pessoas normais, de pessoas autodesenvolvidas, de pessoas que estão na busca do seu melhor, você, que estão na busca de uma melhor vida, de um melhor relacionamento, essas pessoas vão comunicar, né, as pessoas vão compartilhar os seus desejos, necessidades e as suas frustrações, claro, e aí tudo se resolve na conversa, então, eu acredito que tudo é absolutamente passível de solução, numa conversa séria, honesta e bem intencionada, casamento feito para dar errado, casamento, casamento não, relacionamento feito para dar errado, qualquer relacionamento, sobretudo relacionamento amoroso, é relacionamento onde não há comunicação, aí, bicho, aí, faltou comunicação, falta tudo, não dá para seguir, veja, eu digo sempre, vou viver e morrer dizendo, a comunicação prescinde do relacionamento, sem comunicação, não há relacionamento, sem relacionamento não há nada, então, nós estamos falando de relacionamento amoroso, e mais relacionamento amoroso, bem sucedido, para ele ser bem sucedido, ele tem que existir, para ele existir, tem que haver comunicação, senão não há relacionamento, entendeu? Então, a pessoa acha que tem, ela está com a outra, vive com a outra, mora com a outra, sai com a outra, vai juntar com a outra, faz sexo com a outra, mas não tem relacionamento, não existe um relacionamento, se não haver a comunicação. Andréia Medeiros, 78, que ele dona, meu ex me cobrou mudanças, durante 10 anos, até hoje diz que nos separamos, porque eu não segui as recomendações dele, olha que gente boa, esse é o tal do Xerec, se tem um Xerec, é o cara que fala um negócio desse, para a mulher, pegou o cara falando, e ela diz, que prisão era isso, vou repetir, o cara, eu andando de nebreado, meu ex me cobrou mudanças, durante 10 anos, até hoje diz que nos separamos, porque eu não quis seguir, as recomendações dele, esse é bom mesmo, quero agradecer a você, que acompanhou esta live, que me acompanha nas lives, a você que me segue, nas redes sociais, meu agradecimento, mais que especial, você que compartilha, os meus conteúdos, e me marca, porque assim você me ajuda, a melhorar a vida das pessoas, a melhorar os seres humanos, a melhorar a sociedade, você que está engajado, nessa causa também, de melhorar-se a si mesmo, e a si mesmo, é você que não me segue, toma vergonha, queridão e queridona, toma tenência, eu vou deixar mais uma dica agora, abre aspas, a magnificência, de um relacionamento sagrado, se despedaça, nos recifes dos conflitos, egocêntricos, triviais, fecha aspas, é de pachou, para essa fala, esse cara é sensacional, é um médico indiano, radicado nos Estados Unidos, há muitos e muitos e muitos anos, há décadas, então eu vou repetir, a magnificência, de um relacionamento sagrado, se despedaça, nos recifes, dos conflitos, egocêntricos triviais, de pachoupra, queridão e queridona, muito axé na sua vida, muito obrigado, eu vou marcando as pessoas aqui, e, amandinha queridona, vou marcando as pessoas aqui, respondendo, as perguntas e comentários, que vierem, e os que vieram nas outras lives, que eu não respondi ainda, Geraldine queridona, eu vou, enfim, entra lá, no meu canal de conteúdo exclusivo, eu vou deixar uma dica agora, de um livro, lá para vocês, a gente vai se falando, até a próxima, muito axé na sua vida, tamo junto nas redes sociais, muito obrigado pela sua presença, grande abraço, valeu.